Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Argentina e França aqui ao vivo na EA Sports. A Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui. Cabine 8, Luzail Stadium, ao meu lado, Caio Ribeiro. Argentina contra França. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. cir에도. Cinco. Vazete. Cosu Mix. Vazete. Vazete. Cosu Mix. Vazete. 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 Está aí o elenco da Argentina para o jogo No gol Emiliano Martínez Cristian Romero está pronto para jogar Como Otamendi no miolo da zaga Messi será titular Conde Maria, um de cada lado E ainda tem Julian Alvarez No ataque A França está pronta Lohri no gol Tayo Upa Becano vai começar Com Varane lá atrás na defesa Dembélé começa com Mbappé Os dois mais abertos E ainda tem Giroud comandando o ataque Bola rolando Começa o final da Copa do Mundo FIFA Para mais de 3 bilhões e meio de pessoas E você ligado na EA Sports Toca mal direto para o adversário Deram espaço para o Messi na ponta Dá o passe direto na marcação Tem Lionel Messi em campo Olha o ET aí, Caio Tem talento de sobra Vilani, muita habilidade com a bola Faz o que quiser com ela Pode ser protagonista do jogo Gol Da França Para abrir o placar e incendiar A grande final da Copa do Mundo FIFA Que pancada Que pancada Como ele pegou bem nessa bola Golaço Sem chance para o goleiro A Argentina reineceu o jogo Deve ir para cima Atrás do empate Bacalister Fernandes A Argentina pode atacar na beira do campo Tem liberdade para isso A lateral está deserta Bola enfiada Perigosíssima Ele intercepta Com um D Esse é Tio Ameni Embate recebe Errou o passe Deu de presente Ela vem mansinho O goleiro sem dificuldade Pega Griezmann Griezmann Dembélé com ela Chega bem Para retomar a posse de bola Na defesa Girrou com a bola Danelo goleiro Para defender Tome pressão Corta o passe Segue no ataque Boa Boa Desta vez A bola não entra Caio saiu a defesa E tinha oportunidade De marcar Seria o segundo gol hoje Ele não cruza Bate curtinho Aparece a zaga Para fechar o cruzamento Preferiu não cruzar Ele toca para trás Bola curta Tem espaço Para jogar Quem sabe o contra-ataque Sobra espaço Para o contra-ataque Pega o goleiro Seguro no lance Enfia a bola Bota para correr Messi Vai bem o goleiro Defende Escanteio Para a Argentina Pode pintar um empate Tô de olho Cobra Atenção Na área Afasta A bola cruzada Afasta mal Segue o perigo Eles ficam com a bola Atenção Pode sair o contra-ataque Perde a posse da bola O contra-ataque Parecia bom Leonel Messi Retoma uma bola Na defesa Numa boa Instantes finais Da primeira etapa Jogo duro E a Argentina Olha só Para empatar Atenção Boa defesa Não deixa entrar Messi Bateu o escanteio Defendeu Sensacional A defesa A cabeçada Saiu muito boa Mas ele mostrou Que tá com os reflexos Em dia Giroud É pro Mbappé Griezmann com ela Griezmann Gol Pra colocar Uma das mãos Na taça São dois gols De margem No replay Um show De habilidade Ele ignorou Completamente A marcação E aí ele acertou Um chute Muito forte De meia distância Um golaço E a Sport Se informa Dois a zero No placar Vem gente com ele Ousmane Dembélé Recebeu Griezmann Desarma Mata o ataque Chance De contra-ataque Tô de olho Olhe a Álvares Com ela Ele corta O passe Na área Recupera A posse Da bola Pra fazer E diminuir Gol Pra botar Fogo no jogo Falta um Pra empatar O goleiro Chegou a tocar Na bola Mas não conseguiu Evitar o gol E por isso Tá se lamentando Tanto Não defendeu Por pouco Vilani A pita Encerra A primeira etapa Intervalo de jogo No Lusail Mistério Autoriza a arbitragem Bola rolando Recomeça A grande decisão Da Copa do Mundo FIFA Eles recuperam A bola Na defesa Na moral Enzo Fernandes Pega Na marcação Que chance Pra empatar Gol De empate Tudo em vão Final eletrizante Caio O jogo Promete Vilani Os dois times Vão com tudo Pra cima Ele teve Muita visão De jogo Pra marcar Esse gol Percebeu O espaço Que tinha Na marcação E chegou Na cara Do gol Pra marcar Aí o goleiro Ficou sozinho Batido Dois a dois Que jogo Boa sequência De passes Eles vão trabalhando Bem a bola Com paciência Não vale mais nada Falta confirmada Pra França Theo Herdandes Girru com a bola Bloqueia É penalti Arbitragem ligada Marca Penalidade Pênalti Pra passar A frente De novo Defendeu A partida Não foi boa O bére Pé do goleiro Também Preferiu A bola curtinha O Pamecano Batida Travada Esse é Rodrigo Depou Livre Livre Sobra Campo Ali Arrepia A chance Era boa Zagueirão Sem pai Nem mãe Rodrigo Depou Com a bola Pra fazer E desempatar Defesa Defesa O goleiro Faz milagre Caio Cabeceio Forte Difícil de buscar Mas o goleiro Mas o goleiro Tá num dia Inspirado Vilani O jogo Tá empolgante Desse jeito Porque nenhum Dos times Tá satisfeito Com o placar Os dois Estão incomodando A defesa Adversária Como a gente Pode ver Aí no número De finalizações É gol O técnico Resolve Mexer No time Vai mudar A Argentina Substituição Dupla Batida Batida curtinha Por ali A defesa Leva Melhor No cruzamento Bateu Griezmann Tá na área Salva A defesa Caio E essa É pra comemorar Como o gol Vilani Salvou O time Batida Pro gol Pega Martínez Griezmann Bateu Danelo Goleiro Pra defender Tem escanteio Pra seleção Francesa Tentando Pular a frente Sai o cruzamento Lá no meio Afastou O cruzamento A bola A bola ainda Tá viva E a jogada E a jogada Não rende Sem perigo Messi 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 bateu Chute Chute achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. Vamos para o jogo, tem mais bola para rolar, fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. Ótimo, desarme, interrompe o ataque. A França não desiste, quer o empate na reta final, quero ver. Cruzamento na área, para o empapê. E a jogada vai, do nada ao lugar algum. Descendo, para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Julián Álvares, olha só, para fazer. Dava na bola o Lohri. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho, são 40 minutos da segunda etapa. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Interceptado, era bom o lance. Vão descendo, chance de contra-ataque. Giroud recebe. Arbitragem confirma, três minutos mais. Bola para fora, é arremesso. O Pamecano. Olha lá, canto alto à esquerda, está acabando. Acabou! Campeão do mundo! sai, enfim, o campeão mundial, Caioba. Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA, no Qatar, amigo. E não tem como se conter, Guga. Esse é só o maior título do futebol mundial. O sonho de qualquer jogador. E essa seleção fez por merecer. não falta motivo para comemorar. O mundo é deles. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento! momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo, da comissão técnica, pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caioba. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado, para vibrar um dia para a eternidade. Começa a partida. Final da Copa do Mundo FIFA.